Onde está o rei? 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 Assim também vós deveis amar-nos uns aos outros Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos Se tiveres amor uns aos outros Palavra da salvação Glória a vossa, Senhor Pai Joanes, abençoe o Senhor, os seus filhos, os seus amigos Para que todos nós possamos lutar por essa mesma causa A causa do amor E temos certeza absoluta De que o mundo será melhor E que nós todos atingiremos aquele ápice Para o qual fomos criados E aí a gente vai para mim A missão do Pai sempre Enquanto reconhecimento dos seus filhos Diz assim Os filhos do Pai Joanes Que Deus o abençoe Eu vou pedir uma salva de palmas do Pai Joanes Atendei a Deus os nossos pedidos Que vos fizemos com Cristo na unidade do Espírito Santo Eu vou pedir uma salva de palmas do Pai Joanes Eu vou pedir uma salva de palmas do Pai Joanes Eu vou pedir uma salva de palmas do Pai Joanes Eu vou pedir uma salva de palmas do Pai Joanes E deu aos seus discípulos do Pai Joanes Tomai todos e comei Muito obrigado pela salva de palmas do Pai Joanes Muito obrigado pela salva de palmas do Pai Joanes Eu vou pedir uma salva de palmas do Pai Joanes Mas nós não vamos terminar essa celebração Sem cantar um parabéns bem fora de palmas do Pai Joanes Então vamos dar uma salva de palmas do Pai Joanes Amém Aplausos Amém. Nossa Senhora do Rosário, Nossa Padreira, possa ser uma constante, protetora e intercessora do céu. O Senhor esteja convosco pela intercessão da melhor pintura da Virgem Maria, Nossa Senhora do Rosário, e São José, seu esposo, de todos os nossos santos, protetores e padrões. Abençoe-nos o Deus do Senhor, o Pai, o Rio e o Espírito Santo. E debaixo do Senhor, nos acompanhe. E agora, o Pai Jorís vai ficar aqui na frente para nós podermos saudar sempre. Parabéns e Deus abençoe. Só um pouquinho. O Pai Jorís vai ficar aqui na frente. O Pai Jorís vai ficar aqui na frente. Amém. 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 E já vai. T that all. Parabéns, parabéns. Uma celebração tão importante, tão bonita, porque nesses 50 anos ele tem muitas histórias, muitas alegrias, muitas tristezas, muitas decepções, porque faz parte, porque ser um babalorixá, um orientador espiritual, religioso, é um sinônimo e um axé de ingratidão que infelizmente nós passamos por isso. E como eu passei com isso também e tive a alegria de ver a minha mãe completar 50 anos de vasilha também, eu tinha a obrigação como irmão religioso de estar aqui, trazer o meu abraço ao Pai Juarez de Bará. Desejo a ele, a goa dele, muita felicidade, união, muita paz, que ele continue sendo essa pessoa transparente que ele é. Por isso aqui me fiz presente, que era a minha obrigação. Um bom axé para ele. Desejo ao Pai Juarez primeiro de um axé, de vida, de saúde, de Pai Barabanã. Posso dar um bom axé, cada vez muito, 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 muito mais axé, muito mais vida, muito mais saúde para ele, para a goa dele. Para todos, um bom axé que vai Baracina, posso gostar de todos nós. Axé a todos, como é o meu amor. O Pai Juarez, eu queria me cumprimentar, lhe desejar tudo de bom nessa vida. Eu que lhe acompanho há muitos anos, sente toda a sua trajetória, o seu sacrifício e só chegar nesse ápice. Do fundo do meu coração, lhe desejo tudo de bom, que esse Pai maravilhoso me dê e continue lhe dando tudo, 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 e que não há limite. Um beijo carinhoso no seu coração, no seu filho e amigo de sempre. Pai Juarez, um amigo de grande data, muitos anos, as amizades se confirmam. Pelo grande Pai Bará, pelo meu Pai Oxalá. Deus abençoe os orixás, sempre te ilumine, por hoje e sempre na tua caminhada. Um beijo e um abraço muito para o meu e-mail e meus filhos de religião. E hoje participar dessa abertura ecumênica dentro dessa igreja, dentro do Axé do Pai Bará, que faz três anos, vai fechar três anos e faço parte. São 15 anos de amizade, consideração de uma pessoa culta, religiosa, de fundamento, meu Pai. Que mais essa vez, que mais este ano, mais essa passagem, possa ser de crescimento, de sabedoria, de saúde, para que o Senhor possa nos fazer trilhar um caminho cada vez melhor, além do que já tem feito. Possa continuar, Pai, esse amigo, esse cumpris e de Axé. Muito obrigado pelo Axé que o Senhor nos transmite. Que, Pai, eu me dei e possa continuar, com a sua bandeira nos cobrindo e trazendo sempre uma boa prosperidade. Pai Juarez, parabéns por esses 50 anos que vêm muitos outros anos. Agora, a benção, meu Pai, meu primeiro Axé. São 50 anos de Exulanã de Pai Juarez de Bará. 50 anos de aprendizado, 50 anos de acolhimento. Obrigada, meu Pai, por eu ter feito parte dessa história. E estar viva, para juntos lhe dar, pedir a sua benção, bater a minha cabeça e pedir o seu Axé. Que esses 50 anos durem com muitos e muitos, porque o mundo precisa do Senhor. Axé. Esta missa, essa homenagem que foi feita ao Pai Juarez, aos 50 anos de Bará, uma homenagem maravilhosa. Uma coisa que saiu bem dentro do nosso ritual. Que Nossa Senhora do Rosário, que Pai Bará, una as religiões e também, dessa união, nos dê a paz, a alegria, a felicidade dentro desse ano. Um bom Axé, para o Pai Juarez e a todos que estiveram presente, nessa grande homenagem que foi feita. 50 anos. Felicidades. Bem, estamos aqui, depois da realização dessa missa em ações de graça para o Pai Bará. Estou muito emocionado, mas também agradecido pela presença de todas as pessoas, filhos, amigos, companheiros nessa trajetória. Muito obrigado, Pai Bará. Muito obrigado a Deus. E quero desejar a todos que vierem e não puderam vir, muita saúde, muita paz. E convidá-los, todos irmãos, amigos, para a obrigação que será feita dentro do ILE, na terça-feira, às 22h.